MECIE, MECIE, famílias, aqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Adriano Sapinala fala sobre o reino do Bailundo, onde eu mesmo acho que tudo entortou. No Cambagato diz que as autoridades tradicionais não têm vínculo com partidos políticos. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, mas ninguém. E a família, segundo escreve aqui o site Liu Posta News. Adriano Sapinala fala sobre o reino do Bailundo, onde eu mesmo acho que tudo entortou. E ao mesmo contar que em novembro de 1994, quando recuados do Ambo, pisei pela primeira vez no município do Bailundo. Encontrei lá o rei Equico III, pai do meu colega Carvalho Equico, que vive atualmente no Ambo, que viria a falecer por doença, se a memória não me atrasse bem, em 1996. Depois do seu falecimento, ou então, a corte reuniu e foi eternizado o rei Utondos II, que ficou no trono a partir daquele momento e que, por razões de guerra que viria a afetar o Bailundo, a partir do final de 1998, o rei Utondos, teve que recuar do Bailundo para as matas e só regressou após o 4 de abril, em 2002, para o Bailundo, onde ainda continuou o seu reinado e veio ser destituído por conta de uma manobra política do M.P.L.A. que, na altura, viria a substituí-lo pelo rei Caticiopololo, que não era da linhagem e que foi a seguir catapultado para o Comitê Central do M e chegou a ser deputado no mandato 2008-2012 pela bancada do M.P. Após a morte do então rei, já colocado por motivações políticas, Caticiopololo, ainda com o dedo no M, colocaram o rei Calupeteca, que viria a adoptar o nome de Equicui IV, que, uma vez mais, foi catapultado para o Comitê Central vigente do M, ou seja, é atualmente membro efetivo do Comitê Central do M.P.L.A. e que viu-se abandonado deste processo judicial que ele enfrentou e acabou condenado a seis anos de prisão maior. Este ato que se praticou foi só o culminar da manifesta vontade do M em se desfazer do senhor destituindo-o do cargo e, se tem a pena suspensa, acreditem que o recurso interposto não surtirá efeito e ele será recolhido mais dias a menos dias para cumprir a sua pena. Pelo que esse hábito do M.P.L.A. de se descartar pessoas, quando bem entender, não é de hoje e que, infelizmente, o senhor Calupeteca, que tenha entrado pela porta do M, não era de nenhuma linguagem, ou melhor, de linaje de sucesso para o trono do Bailundo. Acabou saindo pela mesma porta, só que da pior maneira. Abram os olhos porque, como se diz por ali, a cobra mata abraçando. Está a entender? Por Adriano Abel Sapinal, Fonte Liu Pasta News. Agora, o Lucan Bagato veio responder aqui que as autoridades tradicionais não têm vínculo com partidos políticos. O quadro político da UNITA, Lucan Bagato, observou que as autoridades tradicionais deviam ser apenas os guardiões dos valores da nossa especificidade na grande diversidade cultural que compõe o mosaico angolano. Segundo o deputado, individualidades que, por critérios próprios nas comunidades rurais foram investidas desde poderes, deviam merecer um tratamento condigno e um reconhecimento à dimensão das suas responsabilidades. Disse ainda que a banalização e a desmitificação das autoridades tradicionais molestam seriamente os fundamentos socioculturais das comunidades rurais e das nossas tradições africanas. As autoridades tradicionais são uma emanação da própria imunidade pelo que representam o todo e não parte da comunidade. Considerou acrescentando que estes também não exibem, em nenhuma circunstância, as cores políticas, partidárias ou outras manifestações de sacratismo. A autoridade tradicional, conforme este quadro do maior partido da oposição, não tem vínculo estrutural ou mesmo funcional com os órgãos do aparelho de Estado, muito menos com partidos políticos. Nunca tive relações com agora de posto soma dum balundo, mas não posso concordar com todas aquelas encenações que envolveram o processo do seu impeachment. figura que não existe nos manuais da tradição um bundo em realização dessa matéria, observou Lucão Bagato. No entanto, apelou a ser urgente para essa deriva de resgatar os factos de verdadeiros valores culturais dos nossos povos, para que se perpetuem no tempo como forma de consolidar os alicerces do projeto da nação que queremos todos venham a materializar-se na defesa da angolanidade num mundo cada vez mais globalizado. Fonte Angola 24 Hora e o site que estamos aqui ainda é Angola 24 Hora. Ok, família? O vídeo de hoje foi esse. Se você é escrutura e sabe o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. a nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família Neto, para aprender a família de Helio, que continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é a sua opinião, que é muito importante. Eu estou mudando, até o próximo vídeo, MS TV. A TV que chega até você. A TV que não vai ajudar você, maniga. A TV que chega até você.